Tanto faz Me enganei, não dá mais Pra viver de ilusão, deixei Sofrer meu coração no chão Fiquei em vão Sem você A vida é sem sentido Sem você Me perdi no paraíso Quero saber Se ainda pensa em mim Por quê? O tempo que durou Foi bom Nós dois A sós Não vem dizer pra mim Que você sabe amar Como posso sorrir Se você me fez chorar Quando o verão passou por mim Chorei o mar Esfriei o sol Eu deixei queimar Eu deixei queimar O meu coração Eu fiquei tão mal Tão só com a solidão Mas o inverno vai passar E esse dia vai chegar E você vai voltar E você vai voltar Pra mim Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Vai voltar Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei tão mal não só com a solidão mas o inverno vai passar e esse dia vai chegar e você vai voltar pra mim, eu sei eu sei eu sei vai voltar eu sei 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 eu sei